E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay, comentário aqui do Deus da Guerra, Teams of Olympus, parte número 6, então, let's go! Vamos que vamos aí, continuar aqui com um cara que é um tunado, vou mandar um salve aqui pra vários inscritos, hein mano? Ezequiel Insano, Andy, eu já joguei esse jogo todinho, e o final é muito fried, salve! Um salve pra você, Juli Eduardo Silva, salve Andy, no próximo vídeo manda um salve pra Romaria Minas Gerais, minha cidade, parabéns pelo trabalho, abraço, um salve aí pra Romaria Minas Gerais. Lucão Gamer, joga Mortal Kombat 11, vou jogar, vou comprar o jogo, tá hora nessa calma, Manolo BR, nem lembrava que estava inscrito no canal, PS, só em pleno 2019 o YouTube me notificou sobre um vídeo. Pois é, né, esse é o YouTube, né cara? Helena Siang, Andy, em mais um detonado, top! Isso aí cara, vamos lá, vamos continuar, exatamente aqui da onde a gente tinha parado. Vou relembrar aqui os combos. Você conseguiu o fogo primordial. Reflexo de Helios, para repelir projetos inimigos, aperte L bem na hora do impacto. Minas... Eita! Peraí. Hum... Bem fácil, né? É bem fácil, você conseguiu a luz do amanhecer. Luz do amanhecer, enquanto segurar R, aperte o quadrado para ativar a luz do amanhecer. Nossa, bem suave, cara. Deixa eu ver se não tem nada aqui nesse canto. Pessoal que está assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like, compartilhar o vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Isso é importantíssimo aí para o crescimento do canal, ok? Peraí. 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 Caramba, que susto velho Caramba, os carinha demora pra morrer em Caramba, que susto velho Caramba Caramba Eu não sei qual que é o nível máximo aqui das lâminas Se é o nível 4, a gente chega no máximo Eu não tô recordando, tá ligado Caramba 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 Nossa, mano Mano, eu pensei que ia cair no bagulho Interessante Dá pra ir por aqui Vai pelos dois lados, cara Pera aí, não posso fazer merda Tem um negócio pra quebrar Não é aqui não Tem um negócio pra quebrar Tem que voltar tudo, cara Não lembro Ah, é isso mesmo Vou ter que voltar lá nos cavalos, né Só vem com o pai Vem com o pai Escorujona louca Mano, aqui é só no circo, galera Sem perder tempo Porque um pisão já mata na hora Caramba 50 hits só matando as corujas, galera Mano, aqui é só matando as corujas, galera Nossa, tem uns bolzinhos pra pegar aqui ainda Mano, aqui é só matando as corujas, galera Mano, aqui é só matando as corujas, galera Mano, aqui é só matando as corujas, galera Mais uma pluma de fênix É, aqui é só os olhos, as górgonas, né Olho de górgono E as plumas de fênix Diferente dos outros Tem chifre de minotauro Um monte de coisa, né E, novamente, Melody retornou E quase pareceu familiar Haha, olha quem tá aí Filho da mãe Filho da mãe, só joga Vamos brincar de pingue-pongue agora Ah Ah, não pegou Peraí que aqui tem um bizuzinho Vamos analisar aqui o cenário Notos, o vento do sul Aqui descansa o espírito de Notos O vento do sul Que fixa o caminho na biga do sol Tudo bem, vamos ver Abertura do sul É, vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Oxi Oxi Falando que tinha um esqueminha esquematizado aqui, meus queridos Pera aí, mano Oxi Aqui eu já entendi Vou puxar primeiro esse aqui pra cá Pra ele poder abrir a outra porta Bem fácil Caramba, soltei sem querer Vá, soltei sem querer Será que daqui ele acerta o outro? Vamos ver Vamos ver Vá, soltei sem querer Peraí, agora eu preciso pensar Vá, soltei sem querer Eu acho que esse aqui a gente tem que pôr do outro lado Tretinha aqui o esquema esquematizado Faz tempo que eu fiz isso aqui, galera Eu joguei esse jogo No Playstation 3, aquela versão remaster Aqui vem o Chains of Olympus E o outro é o Ghost of Spartan Eu fiz errado E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa. Caramba, caramba. Não é, Tchau, tchau, tchau. É, legal esse combo, mas não dá tanto dano, né? Três vezes pra matar o cara. Tudo bem também. Se desse um combinho desse, já era, né? Caramba! Ele pegou na veia. Ah, porque esse aqui é arqueiro. Arqueiro é mais... É mais frágil o inimigo. Olha o fim da dor, aí. É mais frágil o inimigo. Cara, eu vou apelar nas magias também. Não tô nem usando, mano. Caramba, esse aqui é forte, hein? Eu tô esperando começar alguma... Alguma cutscene, mas não, mano. O jogo tá aqui ainda. Não tá aqui ainda. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.